Os brasileiros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais podem receber capacitação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São um milhão de vagas. É mais uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Jason Coelho tem 28 anos e é motoboy. Está desempregado há três meses. Agora ele fez inscrição para o curso de padeiro e confeiteiro do Pronatec. Vai aumentar meu currículo também. Vai ficar mais fácil para mim ingressar no emprego. Aldairis também vai se capacitar. Ela escolheu o curso de auxiliar de nutrição. Melhorar minha vida, minha renda e também saber mais e melhorar o meu estudo. Até 2014, o governo federal quer capacitar pelo Pronatec um milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único. Pode participar quem já recebe benefícios, como o de prestação continuada e o Bolsa Família. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas nos centros de assistência social. Nós temos um total hoje, no catálogo de cursos do Pronatec, 189 cursos. Aí vai desde a área da construção civil, pedreiro, encanador, eletricista predial, passando por pizzaiolo, açougueiro, padeiro, costureiro. Fiz a inscrição para o curso de modelista. Eu espero mudar porque eu já fiz curso de costura, costura industrial. Então eu espero mudar e ter mais uma profissão para mais uma renda. Quem participa recebe apoio como auxílio alimentação e transporte e a garantia de continuar no Cadastro Único. O governo não imagina o programa Bolsa Família ou o benefício de proteção continuada como algo passível de um dia ser tirado de alguém. Não. Nós trabalhamos com a ideia de que estes são direitos e também direito ao trabalho é um direito e qualificação profissional para acessar esses postos de trabalho também é um direito.